E eu, com 18 anos, comecei a trabalhar de office boy na Montreal Engenharia. A Montreal Engenharia foi uma das empresas que participaram do consórcio construtor. Então, lá tinha sala e ponte em Niterói, inclusive. Era ali em Laranjeiras. Como eu ia muito cedo, eu pegava a ponte na vazia e sempre tive o sonho de ser advogado. Aí fui estudar direito aqui na ocasião da Plino Leite. Então, aí naquela ocasião eu falei, olha, eu preciso trabalhar em Niterói. E aí começa a minha relação com a ponte de Niterói, que eu comecei aqui como auxiliar de pista. Então, você fica ali que é meio que um faz tudo na passagem de verdade. Aí tinha o funcionário do mês. No meu turno eu fui oito vezes seguido, assim. Fui ser arrecadador. Falei, eu quero ser o melhor arrecadador. Sempre me cobrei muito. E dali eu fui promovido. Aí minha carreira começou a seguir. Eu comecei a me desenvolver de fato aqui, entender o que era. Aqui passam por dia 400 mil pessoas, em média. Se falar em veículos, são 140 mil veículos por dia. Isso dá 12 milhões de pessoas por mês. Falei assim, olha, a gente, nós temos que saber que a gente interfere de alguma forma na vida de 12 milhões de pessoas. Se colocar uma obra num horário equivocado, isso mexe na vida de milhares de pessoas. Ela faz parte da BR-101 Norte. Ela cruza o Brasil de sul a norte. E um pedaço dela, pelas necessidades que eram apresentadas de manutenção. Se eu pegar aí, ponte em 1995, passava por um momento que precisava que algo fosse feito e foi. Então foi a primeira concessão de rodovias do Brasil. E aquilo foi em 1995 e ficou até 2015. Então eu trabalhei até 2015 na empresa que ganhou essa primeira concessão. E eu fiquei até o último dia da CCR. Até exatamente o último dia. Eu lembro que eu tenho uma história que eu trabalhei, que eu virei aqui à noite, entrei um dia de manhã e saí no outro dia de manhã. Fiquei aqui 24 horas. Eu comecei meu dia como CCR e terminei meu dia como eco. Então eu falo que o nosso papel aqui, que eu falo para a equipe, que nós estamos fazendo hoje uma obra no interior da ponte. Acabou nessa obra que ela fica pronta no ano que vem, ela vai ter a saúde estrutural maior do que no dia da sua inauguração. O professor Carlos Henrique passou a minha divulgação de julho. Eu falo assim, quantos anos a ponte tem de vida? Ela falou assim, essa resposta ninguém vai ter. Eu sei que o trabalho de manutenção que é feito hoje, ela vai ficar de eterno. Não vai cair nunca. Fazendo o que precisa ser feito. Então, a gente tem nisso, muito consolidado isso, a importância do nosso papel. A ponte é muito parecida do Garrinho Niterói, né? É conectar pessoas. A ponte, ela tem vida. A ponte, não uma bloca de coisa. A ponte, eu falo que ela tem vida. Em cima, dentro, em volta dela. A pergunta que eu faço aí, se não tivesse a ponte hoje, o que seria de Niterói, São Gonçalo, Maricá? É uma grande pergunta, mas, inevitavelmente, nós temos certeza que ela trouxe um desenvolvimento. Facilitou, encurtou a vida, trouxe qualidade de vida. Então, a gente precisava fazer um grande marco. Afinal, não é sempre que você comemora 50 anos de uma estrutura tão importante para a vida das pessoas. A gente precisa fazer um desenvolvimento. A gente precisa fazer um desenvolvimento.